Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de pintura de um remake de uma arte antiga. Originalmente, essa era pra ser a minha visão de um personagem da Marvel, que também é um vilão do Homem-Aranha, o Ratos, conhecido como Vermin em inglês, mas eu já redesenhei tantas vezes esse personagem que pra mim ele já ganhou outro sentido. É um Sméagol roedor aqui que não tem nada muito conectado com a sua versão primária dos quadrinhos. Eu lembro que na época também que eu fiz esse primeiro, lá em 2014, eu tinha visto uma máscara de alguma daquelas empresas malucas americanas que fazem aquelas máscaras de silicone que custam 500 dólares cada uma. Então, tinha uma que era um rato nojentão assim, um ratos-homem, e era muito legal e aquilo me inspirou bastante pra fazer este primeiro, onde eu experimentei muito com o Grayscale, que é uma técnica que eu uso bem pouco, na verdade. E eu tentei, mesmo sem saber muito bem o que eu tava fazendo ali, incorporar a tal da iluminação volumétrica, né? Quando os raios de luz acabam sendo visíveis quando eles passam ali pelo ar, porque tem ali algum tipo de fumaça ou algum tipo de meio, né? Onde a luz consegue aparecer. E um recorte da sombra ali no chão, né? Ou melhor, da luz, né? Como se fosse quase como um spotlight, né? Que é aquela luz bem focadinha, que poderia ser, no caso aqui, a tampa de um bueiro, ou ele tá só no teatro mesmo, né? Na segunda versão, em 2016, foi quando eu estudei o curso online do Sam Yelso no Schoolism, que foi onde eu aprendi muita coisa sobre como pensar luz e cor ao mesmo tempo, e eu acho que isso me ajudou a montar uma imagem bem mais impactante. Eu mantive aquela iluminação superior, mas eu consegui brincar muito mais com o contraste das zonas iluminadas e não iluminadas, e ter ali na área de sombra aquela colorização que antes eu não tinha muito dessa ideia. E eu fiz ali um verdão respingado de baixo pra cima, fiz aquele olho muito malvado, translúcido, né? São coisas que acabaram dando certo nesse projeto aí. Mas agora, em 2019, eu não quero só pensar na qualidade da minha pintura, mas na qualidade do impacto da minha pintura. Ué, Guilherme, não é a mesma coisa, né? Quanto melhor for a sua habilidade de pintar, melhor vai ser a impressão das pessoas sobre o seu trabalho, né? Talvez exista algo que importe até mesmo mais, independente do refino da sua finalização. E essa reflexão me veio justamente de um encontro que eu tive no Unhide, com um inscrito que me mostrou o portfólio dele e tinha muita coisa maneira lá. E um trabalho me chamou muito a atenção. Era um gorila com uma armadura, assim, ele tava num gesture andando, né? E por mais que não houvesse um cenário de verdade, tava ali um fundo esverdeado, meio natural, florestal, assim. E quando eu elogiei esse trabalho, ele ficou até um pouco chateado. Ele falou, poxa, todo mundo gosta dessa arte. E eu fiquei até meio assim, perplexo, né? Não era pra ser isso positivo quando que um elogio vira algo negativo, né? O que que tá acontecendo ali? E aí ele explicou pra mim. Ele falou, esse aí foi um estudo rápido. Eu fiz em meia hora. E na página seguinte, tinha ali outro trabalho que provavelmente demorou muito mais, porque tava muito mais finalizado, tinha um monte de detalhes, e era um robozão em pé, bem feito, né? Um meca ali, mas simplesmente não provocava o mesmo nível de envolvimento e reação que aquele gorila teve, né? Ele tava só parado em pé, assim, não tinha aquele gesture de movimento que leva você só nisso a pensar, ah, ele tá indo de um lugar pro outro, ele tá executando uma ação. E isso já te envolve um pouquinho a mais. O personagem também tinha, na armadura e nos itens dele, algumas dicas que talvez dessem pra gente imaginar que tipo de sociedade símia ele faz parte ou algo do gênero. E aí eu começo a pensar cada vez mais. E é exatamente isso que é envolvimento com a arte. É contribuir com elementos que façam a pessoa gastar mais da própria cabeça ao invés de ter tudo mastigado ali, né? Ou ter algo que é tão simples que você nem tem como refletir ou prestar um pouco mais de atenção. E dessa reflexão que eu gostaria de convidar você aí. Você, neste momento, que está sentado na sua cadeira, que está pensando que a única forma de deixar o seu trabalho melhor é estudando muito pintura. Ou fazendo, né? Putz, vai demorar muito pra que o meu trabalho seja mais interessante. Porque eu vou ter que virar um master painter daqui a 10 anos só. Não tem nada que eu posso fazer agora. Porque eu acho que isso é um engano. Não que você não precise saber pintar melhor. Você vai precisar fazer isso. Mas isso não vai ser suficiente também. Porque o desafio que eu quis me colocar aqui, além de tentar renderizar um pouquinho melhor esse personagem, eu espero, com o que eu sei mais hoje, eu queria compor uma imagem mais interessante, mais abrangente, mais profunda. E a primeira coisa que eu quero incluir após isso é justamente o que eu fugi em todos os meus outros desenhos do Ratos. Um cenário de verdade. E com isso entra a composição, a altura e ângulo da câmera, a proximidade da visão desse objeto representado. Então são muitos outros elementos que precisam ser coordenados pra isso aqui dar certo. Mas eu também queria, e isso foi o que eu acabei incluindo mais pro final, algum elemento de storytelling, né? Ao invés de olhando pra tela o personagem só encarando a câmera, eu queria ele provavelmente mais envolvido ali em alguma situação que nos faça pensar sobre qual que é a relevância disso tudo, né? Algo que traga um envolvimento maior do observador. Eu já comentei sobre esse negócio de meios quentes e meios frios, que é a visão do McLuhan sobre a interação das pessoas com os meios de comunicação. Eu acho que isso, essa questão de quente e frio dá pra usar muito pra todo tipo de trabalho. Essa é uma parte que a gente pensa muito pouco às vezes. A gente trata a arte com uma certa objetividade de qualidade de pintura, mas tem muita coisa legal no sentido de mensagem. E essa mudança de foco é algo que eu vejo que eu preciso muito fazer, e eu tô tentando trazer isso com vários trabalhos desse ano, né? Lógico que tem só uns retratos de personagem, mas tem aquele do Salsicha, o do Raveno com o monstro gigante, o Pé Grande e o ET comendo pizza lá dentro do negocinho, o Ônibus com monstros, e até aquela arte do Dragon Ball do videogame, né? Elas trazem mais contexto, e a história parece ser o principal veículo da qualidade, do impacto dessa imagem, e não só a execução dela, né? E por enquanto, isso tem sido muito bom, porém muito mais trabalhoso do que só pensar na renderização ali, porque envolve um pouco mais de planejamento, ou se não tudo for planejado antes, vai envolver um pouco mais de jogo de cintura ali, pra você ter essas adaptações. Tem alguns artistas que eu gosto muito, pessoal. Um deles é o Goro Fudita, que faz uns esquetes de pintura, com uns tons maravilhosos, e uns elementos de storytelling, assim, muita simplicidade na finalização, menos precisa, mais solta, porém super eficiente. E esse equilíbrio entre ter um trabalho que é eficiente nos dois lados, é algo que travou pra mim nesse trabalho, né? Diferente de outros processos, aqui eu me vi muito querendo voltar atrás, porque eu achei que eu estraguei mais pra frente, e eu queria retomar aquela essência que numa parte ali inicial da pintura, tava mais solto, tava mais transparente as minhas intenções de iluminação. E quando eu fui renderizando, 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 as coisas foram perdendo um pouco. E eu acho que isso é interessante também, né? Pode ser que, de repente, em alguns trabalhos seus, o processo não seja uma grande linha reta, onde você vai só indo pra frente, marcando tiquezinhos no processo de pintura, né? Algumas coisas você vai ter que voltar atrás, e você vai ter que fazer esse caminho reverso. Então, foi mais ou menos na metade desse vídeo aqui, que eu senti que havia terminado, salvei o projeto final, mas eu não tava feliz com o resultado. Eu fiquei encarando e encarando, e foi aí que eu coloquei aqueles outros elementos novos, que tem um peso narrativo maior. Fiz ele arranhando o chão, chorando e olhando pra baixo. E ali, naquele olhar, eu senti que havia espaço pra esse elemento do trágico, né? Desse indivíduo que tá condenado ao isolamento dos fétidos túneis do esgoto, por causa da sua transformação em uma criatura ratosa. E ele tem ainda uma última memória afetiva, humana, que ele já talvez nem lembre direito o que era. Talvez só um perfume que esteja ainda neste envelope. É essa carta, a última conexão dele com a sua humanidade. E essa mensagem que talvez ele mesmo tenha escrito, ou ele recebeu, ou ele já nem lembra, né? Mas é só esse lembrete do passado irrecuperável. A saudade da sua própria existência anterior. Uma saudade impossível. E eu não sei, eu acho que só de tentar exercitar um pouquinho desse músculo criativo diferente, eu sinto que já fui pra um caminho mais interessante do que os outros dois trabalhos. Talvez visualmente o do 2016 seja mais interessante. Mas eu gostei muito dessa outra camada que eu consegui trabalhar aqui. E eu acho que a maior reflexão que eu tenho tido recentemente é que não adianta só ficar melhor em um aspecto do seu trabalho. Não adianta só crescer pro alto. É preciso abranger também. É preciso crescer para os lados. E pra áreas não muito exploradas desse mundo visual que você talvez esteja aqui. No começo, é lógico, o caminho tem que ser mais simples. Mas quanto mais você tá caminhando pra cima, fica mais fácil querer explorar essas outras áreas. E especialmente nesse aspecto, né? Da narrativa, do elemento, da história, do ângulo da câmera, de tudo isso, que muda de forma muito profunda como as pessoas se relacionam com o seu trabalho. E eu quero muito mesmo refinar o que eu puder pra melhorar a qualidade do impacto da minha arte. Porque no final das contas, eu acho que a pintura é um meio ainda. Ela é uma técnica pra produzir uma imagem. Ela é uma forma de chegar em uma outra coisa, que é esse impacto, né? O 3D é outro, o desenho no papel também é outro, a pintura digital é outro. São todas maneiras de você construir, através do visual, algo que tem que tocar as pessoas de alguma forma, não sei como. A ideia era essa. Era falar pra vocês que a imagem vai além da sua execução na parte da pintura ou do desenho. Tem toda essa parte da mensagem e da interpretação que pode fazer, às vezes, de um trabalho, digamos assim, menos finalizado e menos refinado, mais interessante do que o seu grande desenhão que você gastou 15 horas. E é dessa discrepância, do tempo investido e da resposta, que muita gente se frustra nas redes sociais. Fala assim, ah, por que o meu rascunho ganha mais like do que o meu trabalho final? Isso tá errado. Não, não. Se o seu rascunho tá ganhando mais envolvimento, é porque ali tem alguma coisa que conecta com as pessoas de uma forma diferente. E eu acho que, muitas vezes, a gente tem mais a aprender com a percepção da galera do nosso trabalho do que a gente tentar impor no público como eles deveriam se relacionar com o nosso trabalho. Não goste disso, goste daquilo. É isso que eu fiz pra você gostar. Bom, não é a gente que decide isso, né? Mas também não é só por isso que você só vai fazer fanart de agora em diante. Mas ainda assim, pensa no impacto do seu trabalho como um elemento separado da sua finalização e da sua habilidade técnica hoje. Eu acho que isso pode te ajudar a resolver alguns problemas de uma forma um pouquinho mais criativa. E esse é o nosso novo Ratos, aqui muito mais trágico, finalmente, com o cenário, né? Demorou alguns anos, mas finalmente chegou, não é mesmo? E foi muito difícil. Eu preciso muito mais fazer coisas como essa daqui. Pessoal, muito obrigado a todo mundo pela presença novamente aqui em mais um vídeo do canal. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo.